O Wi-Fi da tua casa não tá legal. Você sai do quarto, vai pra sala, o Wi-Fi já para de funcionar. Chegou na cozinha, nem se fala então. Ou então você teve aquela ideia genial de colocar mais de um roteador. Tá com dois, três roteadores, aquele monte de rede, aquele monte de senha, você nem lembra qual que é de cada uma. Você quer resolver esse problema? Vem com a gente que a gente vai te ajudar. Se liga nesse vídeo que tá incrível desse unboxing. Mas pera, 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 pessoal. Seguinte, antes de continuar o vídeo, a gente quer dar um super recado pra vocês. A Tetec Brasil fechou uma parceria Canel ID. E agora você vai ter um cupom de desconto quando você for comprar sua câmera PTZ. A gente vai deixar o link da câmera aqui e também qual que é o cupom de desconto. Então corre lá no site da Canel ID e garanta já a sua câmera PTZ pra melhorar ainda mais suas lives. Tamo junto e bora pro vídeo. Pessoal, tamo em mãos aqui pra fazer esse unboxing do roteador TWIB da Intelbras. Que qual que é a diferença maior desse roteador, gente? Ele cria uma rede mesh na sua casa. O que é essa rede mesh? Você vai colocar vários roteadores e vai ser uma senha só, uma rede só, pra todo o seu estabelecimento. Pode ser no teu escritório, na tua casa. Nessa tecnologia aqui da Intelbras, você consegue colocar até seis roteadores. A gente gostaria de agradecer a AMD Brasil, provedor aqui do interior do estado de São Paulo, que atua na cidade de Bebedouro e Monte Azul Paulista. Que eles nos concederam esse equipamento pra gente fazer esse unboxing pra vocês. E se liga na qualidade desse equipamento, pessoal, da Intelbras, que é uma empresa brasileira, que realmente faz produtos de qualidade. E, gente, a gente vai testar eles aqui com vocês. Tá show de bola esse produto. Acompanha que a gente se unboxing. Bora abrir essa belezinha, então, pessoal. Vamos lá, ó. Intelbras, sistema Wi-Fi mesh para a casa toda, sinal forte e constante em cada milímetro do celular. Galera, realmente, esse roteador aqui, ele tem um alcance fora do comum, galera. Vocês podem ver que eles não têm antenas, né, os twibs. Porém, galera, não se deixe de levar por antenas, não. Esse aqui consegue alcançar muito mais longe do que muito roteador que tem cinco, seis antenas, tá? Então, vamos fazer um unboxing, porque o pessoal caprichou na embalagem desse produto aqui, ó. Ah, lembrando outra coisa, galera, ó. Esse aqui, ele é o Twib Giga. O que que isso quer dizer? Ele passa mais de 100 MB de velocidade, ok? Tem também a opção Fast, porém, na opção Fast, você só vai conseguir chegar até 100 MB de velocidade. Esse aqui passa, tá bom? Então, é isso aí. Vamos abrir aqui agora. Ó, que bonito, galera. Ó, que legal a caixa. Aqui, ó. Tirar. Olha isso, galera, ó. Parece que você tá abrindo o celular. Olha que bonitinho. Ó, Twib Giga. Beleza? Aí, ele tem uma porta LAN aqui e uma porta WAN também. WAN e LAN, as duas, né? E Power. Beleza? Aqui tem a entradinha pra você colocar os cabos. Show de bola. Eu achei ele muito bonitinho. Ele, inclusive, serve como estética também na sua casa, né? Muito mais bonito que aquelas montes de ponta que você coloca lá e fica parecendo a casa de alienígena, né? Olha aí, ó, que legal. Bacana. Aqui vem... Olha lá, ó. Vem as fontes. Vamos abrir aqui. Olha lá. Tudo branquinho. Embaladinho, bonitinho. Ok. E aqui ele vem com um cabinho. RJ45, cabo de rede. Ele é bem bonitinho esse cabinho, viu, galera? Muito joinha mesmo. Aí tem um manualzinho aqui também na caixa. Só que todo mundo lê, né? Então, é isso aí, galera. Vamos testar ele, então. Baixar o aplicativo no celular. A gente vai mostrando pra vocês passo a passo como que é a instalação desses dois roteadores. Pessoal, beleza? A gente já colocou aqui o Twib. A gente vai começar o teste agora, então, e mostrar pra vocês como que funciona a instalação do roteador. Ok? Então, como que faz? A gente liga o principal no nosso modem de internet e ligado na porta UAN dele. Ok? A gente começa a configuração. A configuração desses Twib, pessoal, são todas feitas pelo aplicativo da Intelbras. Como que você baixa esse aplicativo? Você entra na loja da sua plataforma, Android ou iOS, baixa. O aplicativo chama Wi-Fi Control Home. Ok? Ou então você pode ler o QR Code que tá na embalagem, ler com o seu celular, com a câmera, e aí ele já vai direcionar você direto pra baixar o aplicativo. Tá bom? A gente já baixou o aplicativo e a gente vai começar a configuração dele aqui com você. Ok? E, pessoal, a configuração desses roteadores é muito simples, porque eles já fazem a configuração automaticamente. Ele já detecta qual que é o tipo da sua conexão e já faz a configuração dela. Beleza? A não ser que você queira alguma configuração diferenciada. Tá bom? Aí você vai ter que ir lá na parte manual e fazer a sua configuração. Mas também é muito simples. Você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Então, eu vou abrir aqui o aplicativo. Aqui já mostra bem-vindo ao Tuib. Eu já tô conectado na rede Tuib. Ok? Vou iniciar ela. Olha lá. Ele já identificou qual que é o tipo da minha conexão. Falou que é um IP dinâmico. Então, o que eu vou fazer agora? Eu só vou configurar o nome da rede e a senha. Continuar. Maravilha. O nome da rede eu vou colocar T-Tec Brasil. E a senha eu vou colocar Compartilhe. Opa. Nossa. É difícil. Ok. Ele pede três vezes, porque não é apenas a senha do Wi-Fi. É a senha também do aplicativo. Ok? Então, vou colocar uma terceira vez aqui, confirmando. Maravilha. Já coloquei as três senhas. Vou colocar pra continuar, que ele vai começar a configurar a rede. Tá bom? Pessoal, uma outra coisa muito legal dessa tecnologia Mesh é o seguinte, que ela é uma tecnologia inteligente de Wi-Fi. O que ela faz? Por exemplo, você tem lá mais três Tuibs colocados num local, na sua casa ou no seu trabalho. E aí, conforme você tá andando pelo local, pela sua casa, no seu escritório, ele vai automaticamente pegar o seu dispositivo que tá conectado na rede. Olha lá, ele já configurou. Que tá conectado na rede. E aí, ele vai pegar e conectar o seu dispositivo no roteador que tá mais próximo, que tá com o melhor sinal ali de onde você tá. Então, isso é muito bom, porque todo tempo você vai estar com o melhor sinal de Wi-Fi dentro daquele local. Ok? Uma outra coisa bacana lá. Ele já configurou. Aqui, ó. T-Tec Brasil. Mas aí, você pode ver que só tem um nome de rede. Por quê? Esse roteador aqui, ele é Dual Band. Ele manda tanto a rede 2.4 como a 5G. A 2.4, pessoal, pra quem não sabe, é uma rede mais antiga que você consegue passar nela até 50, 60 MB. Então, alguns dispositivos que só tão passando isso de velocidade é porque aquele dispositivo provavelmente só consegue receber isso, tá? Dispositivos mais modernos já tem o 5G. Então, consegue passar toda a velocidade nessa banda. Alguns roteadores, eles mostram essas duas bandas. O Tube, ele é legal que ele joga tudo numa rede só. Então, essa rede aqui, ela é tanto 2.4 quanto 5G. Então, isso é muito bacana. Já tá conectado. Eu vou voltar pro aplicativo. Vou... Olha lá. Agora, ele vai falar como adicionar o novo Tube. Eu vou finalizar. Ele já tá mostrando aqui pra mim, ó. E se eu clicar aqui embaixo, ó. Um dispositivo conectado. Olha lá. Ele vai me falar que é o meu celular que tá conectado. E ele tá conectado na rede 5G, ele tá falando. Ok? Isso é muito bacana. Agora, vamos ligar o segundo Tube. Ok? E como que faz a configuração? Primeiro, a gente faz a configuração dele pelo Wi-Fi. E aí, depois, a gente coloca ele no cabo, tá bom? Sempre primeiro configura o Wi-Fi e depois o cabo. Enquanto ele tá ligando, eu vou configurar aqui a minha TV também. Deixa eu ligar ela aqui pra ver se ela já não conectou na internet. Vou desligar e ligar ela. Olha lá. Vou em rede. Abrir configurações de rede. Sem fio. Detec Brasil. Já tinha colocado a senha pra não demorar. Maravilha. Conectado. Vou só abrir aqui um aplicativo. Da Netflix. Beleza. Já tá funcionando. Ok? Enquanto isso, ó lá. O novo dispositivo. Opa. Vamos só tirar aqui. Beleza. Vou sair desse cara aqui pra não... Ok. Pra não dar problema. Enquanto isso, pessoal. Olha lá. Já apareceu aqui no aplicativo que o segundo tuíbe já apareceu aqui na rede. Se a gente quer adicionar ele ou não. Eu vou colocar aqui que eu vou permitir a entrada dele na nossa rede. E aí ele já vai começar a configurar o segundo tuíbe. Tá? Enquanto ele tá configurando, eu quero passar pra vocês o seguinte. A gente sempre indica, pessoal, a utilizar vários roteadores no mesmo lugar. Todos eles cabeados, tá? Não fazer uma repetição de sinal Wi-Fi. Por quê? Porque isso não fica legal. A gente vê aquelas casas lotadas de repetidor, não fica uma qualidade legal, galera. E não vai passar toda a velocidade que você precisa naquele repetidor, naquele roteador. Então, o que a gente indica? Você sempre passar o cabo de rede pra ligar todos os equipamentos de roteamento do Wi-Fi. Tá? Aí sim você vai ter uma rede muito melhor e com qualidade de sinal top. Tá bom? Então, e o que a gente indica? Por exemplo, se a sua casa já tem um switch onde você liga vários dispositivos, televisão, rádio e etc. Qual que é a topologia correta pra você fazer a ligação dos tuíbs? A topologia é o seguinte. Modem, tuíbe, switch e depois os outros tuíbs, tá bom? Essa é a topologia porque aqui nesse caso o gateway é o próprio tuíbe. Então, quando você ligar no switch, ele vai buscar o gateway que é o tuíbe, tá bom? É dessa forma. E a gente indica, por exemplo, se você tá trabalhando aqui com tudo giga, né? Você comprou um tuíbe giga. Poxa, tem uma switch giga também. Porque senão ela vai te limitar da switch pra frente. Então, tuíbe giga, switch giga, cabos de rede sempre. Pra passar a velocidade toda, tem que ser cabo de rede categoria 5E ou categoria 6, ok? Do contrário, se for outra categoria, a qualidade não vai ser boa, tá bom? Esses são cabos mais modernos, tá bom? Então, beleza. Ele já colocou aqui o segundo tuíbe. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nesse primeiro e vou vir aqui em localização, onde tá esse gateway vertinho. Vou clicar e vou mudar o nome. Vou colocar como sala de estar pra eu saber qual que é o tuíbe. O segundo, eu vou colocar como escritório. Maravilha. Já tá os dois aqui já? Ah, ele já tava aqui com o cabinho ligado, então ele já configurou por cabo também. E é isso, pessoal. Muito simples. Ele também tem a opção de você pegar e você criar uma rede pra visitantes, se você quiser. Você pode criar uma rede pra visitantes que ela vai durar, sei lá, 8 horas. Aí, deu 8 horas, essa rede vai sumir e só vai ficar aquela rede principal. Você também consegue vir aqui, por exemplo, ó, tem um dispositivo aqui. Você pode criar uma lista de dispositivos que você quer bloquear, que você não quer que tenha conexão. Você vai clicar no dispositivo e ali embaixo vai ter a opção de você pegar, bloquear esse dispositivo. Tá bom? É super simples e tranquilo. Beleza, pessoal? Pessoal, é isso. Se vocês quiserem comprar esse dispositivo, a gente indica as lojas da Amazon pra fazer essa compra, ok? Porque é uma loja super segura e vai te entregar um produto de qualidade. E ele sempre tem um preço muito bom. E normalmente o frete é grátis e divide em várias vezes se você precisar sem juros, tá bom? A gente vai deixar o link aqui na descrição. Mais uma vez, agradecer a MD Brasil que patrocinou esse vídeo, nos emprestando esse equipamento pra gente estar mostrando pra vocês. E a gente só tá indicando a Intelbras, pessoal, porque a gente testou esse equipamento, validou ele e realmente ele é muito bom. O poder de Wi-Fi desses Tuibs é incrível, pessoal. Não julguem porque ele não tem antenas. Na verdade, ele fica até mais bonitinho, né? Falar a verdade, sem antenas. Então, não julguem porque ele não tem antenas. Ele consegue alcançar muito mais lugares do que esses equipamentos que tem antena. Tá bom, pessoal? Então, comprem, confira e com certeza vai melhorar muito a rede Wi-Fi da casa de vocês. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.